Música Nada como aprender brincando e colocando a mão na massa, ou melhor, na terra. E basta olhar para a concentração de cada uma dessas crianças que a gente percebe o quanto o assunto chamou atenção. Os pequenos estavam aprendendo sobre panques, plantas comestíveis não convencionais. Para isso, vivenciaram na prática um pouco do processo do plantio. E as panques têm tudo a ver com o nome da oficina que estão participando, o projeto Mato no Prato. A ideia é descobrir que muitas das plantas do nosso dia a dia podem ser usadas na nossa alimentação e ainda são uma importante fonte de nutrientes. A Beatriz é uma das idealizadoras do projeto. Em vários anos trabalhando com a geografia e com a educação ambiental, dentro da sala de aula, eu senti um pouco restrita levar alguns assuntos, algumas discussões para os alunos. Então, eu decidi criar o projeto, que é o Mato no Prato, para levar essa informação sobre de onde vem o nosso alimento, a origem do nosso alimento, a necessidade de a gente ter consciência disso, da composição daquilo que é servido nas mesas. E aí a gente passa a lidar com temas que não são tão pertinentes ao cronograma escolar. As oficinas acontecem sempre em espaços interativos. Dessa vez, as aulas foram realizadas em um restaurante. O interessante é que o local já induz as crianças a discutirem sobre as panques. A dona conta que a horta foi parte do projeto de arquitetura. A ideia era poder utilizar produtos frescos nos pratos. Agora, de uma proposta decorativa e gastronômica, a área verde também serviu para estimular a educação e consciência. Coisas boas são para ser compartilhadas. Então, se eles fazem uma coisa boa, eu posso ser uma sementinha para ajudá-los e a gente propagando aí, cada um fazendo a sua parte, uma hora aí consegue mudar um pouquinho as pessoas, mudar o planeta e vai todo mundo com uma mudança e melhorando, não só a nossa vida, como das outras pessoas e compartilhando bem sempre. E as informações sobre as panques são uma das etapas da oficina, que também ensina técnicas básicas de jardinagem e horticultura. Por isso que os alunos montaram esse vaso de planta. E eles estavam à frente de tudo, desde a aplicação da terra até o plantio. Além das dicas de cuidados com o solo, a oficina pretende desenvolver nos alunos conceitos como respeito aos seres vivos, responsabilidade com a natureza e consciência ambiental. Para que esses assuntos façam parte da vivência das crianças, cada participante vai levar para casa um kit de plantio e poder ainda ter à disposição uma plantinha com instruções de como mantê-la saudável. A gente quer que as crianças tenham esse gosto por ver de onde vem o alimento delas. A gente brinca que muitas crianças hoje em dia acham que o leite vem na caixinha, então nunca viu uma vaca, não sabe que é ela que é responsável pelo leite que ela consome todo dia. E do mesmo jeito a planta. Então é muito importante que elas levem essa planta para casa, que elas vejam o desenvolvimento dessa planta e que elas aprendam na prática quais que são os momentos ideais e quais que são os melhores formas para elas consumirem essas plantas também. E se engana quem pensa que o assunto atrai somente os pequenos. Os idealizadores contam que esse trabalho também é realizado com adultos e a procura tem crescido nos últimos anos. Fica a dica para a Cíntia, mãe do Thierry e Matheu. Por enquanto ela só veio assistir mesmo, mas já reconhece a importância do projeto, principalmente nas crianças. É bem legal que eles conheceram plantas comestíveis que a gente não sabia que são, plantas não habituais que a gente não encontra na feira, por aí. Quem sabe eles vão cobrar agora os pais em casa. Isso, isso, vamos ver, vamos ver. E por falar em pequenos, olha só para o Gabriel de 5 anos. Já que o assunto é as punks, ele aproveitou para provar uma pimenta. Quando eu cheguei aqui, eu comi ela. Foi boa. Tá certo que experimentar a pimenta foi divertido, mas o que chamou a atenção mesmo foi o contato com a terra. Tudo caiu a terra. Ela foi caindo, foi despedaçando até ela cair no chão. O que você achou? Achei legal. E é também esse contato com a natureza desde cedo um dos objetivos do projeto. Como a placa mesmo diz, aqui eles estão plantando o futuro. Uma sementinha em cada uma das crianças, para que no futuro eles se tornem adultos conscientes e defensores do meio ambiente. É um clichê, uma máxima, né? O trabalho de formiguinha, que é esse de tocar a criança, enfim, também o adulto, mas mostrar para as pessoas que a gente pode reestabelecer esse vínculo, esse gosto pela natureza, né? Retomar a apreciação pelos ambientes naturais e com isso valorizar, defender com mais afinco esses ambientes que vêm sendo degradados e destruídos por completo, né?